Eu sou diretor e eu quero fazer um filme, eu quero que esse filme faça muito sucesso, vocês me ajudam, tá bom? Ó, o nome do filme é O Menino Caroço de Abacate, tá bom? O Menino Caroço de Abacate, qual o seu nome? É, esse filme é uma menina, tá bom? Então a gente vai apresentar pra vocês, tá? Vamos apresentar o pessoal. A Ligênia é a nossa claquete. A Ligênia é a nossa filha. A Liane é a mãe. Olha, é a sua filha, tá bom? Obrigado! Você é a câmera. Eles são a ambulância, tá bom? Será que eu vou deixar a filha comer? Jamais Dois Primeira ação